E você chega a 12 pontos e tem um confronto direto com o Goianésia na próxima partida. É um jogo importantíssimo, a gente já sabia disso, a gente vinha conversando após o jogo lá em Goiânia. A gente precisava ter uma organização muito grande, uma entrega, uma concentração e a gente conseguiu fazer isso. Um bom posicionamento, todo o tempo ali, bem postado, buscando os contra-ataques, foi essa a proposta. Conseguimos sair na frente do placar, isso foi muito importante. E aí o adversário, claro, buscando essa bola mais longa, uma disputa ali do Oliveira e do Magrão para ganhar uma segunda bola. E a gente conseguiu suportar essa pressão e sair com a vitória. Isso foi muito importante para permanecer no G4 e dentro dos nossos objetivos a segunda vitória. Você arrumou um esquema diferente no primeiro tempo, conquistou, fez dois gols, o que deu uma folga para administrar o segundo tempo. A gente manteve os dois tempos, 1-4-2, a gente manteve para poder não deixar a vitória trabalhar. A gente sabe que é uma equipe de qualidade, uma equipe que joga muito bem nos seus domínios, mas a gente soube suportar, teve inteligência, fez os gols. Tivemos oportunidades até no segundo tempo de ampliar o placar. Então, a gente dá parabéns, a gente vem evoluindo, isso que é o mais importante de cada jogo. Como você falou agora, descansar, aproveitar uma semana cheia de trabalho que a gente não teve ainda desde a nossa chegada, para poder melhorar, ajustar os erros que a gente teve hoje, para realmente no confronto direto a gente conseguir um resultado positivo. É buscar a quarta vaga e quem sabe até a terceira ainda estar em aberto, porque tem um confronto com os dois times que estão à frente. É importante agora, a gente joga, não em casa, mas em Goiânia, uma sequência de jogos. Então, a gente não vai ter desgaste de viagem. Então, agora é descansar, trabalhar bastante e com o objetivo de nos manter no G4. Dependência é quarto, terceiro, segundo, primeiro, para a gente buscar essa classificação. O que importa é o G4. É o G4, é o nosso grande objetivo e a gente está mostrando que realmente a gente quer isso.